Um Mestre em sala Um Mestre em sala enciumado Assoviando entre os zagueiros Dos olhos perdidos no campo A bola em volta do corpo O corpo envolto nas cores da raça A bola em volta do corpo O corpo envolto nas cores da raça E do coração Geraldo rola a bola Abre o jogo pelas pontas Geraldo rola a bola Abre o jogo pelos dois pontos Travessão Na mesma linha onde a bola corre cega Até pintar o brilho O gene imprevisível Um desenho impossível Geraldo rola a bola Abre o jogo pelas pontas Geraldo rola a bola Abre o jogo pelos dois pontos Travessão Travessão Mestre em sala enciumado Assoviando entre os zagueiros Os olhos perdidos no campo A bola em volta do corpo O corpo envolto nas cores da raça A raça A raça A raça Geraldo rola a bola Abre o jogo pelas pontas Geraldo rola a bola Abre o jogo pelos dois pontos Travessão Travessão current a doppissores A raça 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 Eu passo que tu corra, eu passo que tu corra Eu passo que tu corra, eu sou o oito e o nove Eu passo que tu corra